Foi com revolta que o Anderline reagiu ao receber a notícia de que o médico Rubens Mendonça Júnior não irá a júri popular, depois de se envolver no acidente que matou duas pessoas e deixou o Anderline gravemente ferida. O trânsito não é uma brincadeira, levou vidas, deixou sequelas, como para mim, que é muito difícil estar aqui sentada, não poder, às vezes, levantar rápido para atender uma pessoa, às vezes também não ficar em pé. Igual, eu quero ficar em pé, mas muito tempo eu não consigo. A justiça determinou que o médico Rubens Mendonça, de 31 anos, seja julgado pelo crime de homicídio culposo, quando não há a intenção de matar. O acidente aconteceu em abril do ano passado, no viaduto da Avenida T63, no Setor Bueno, aqui em Goiânia. O médico Rubens Mendonça estava com a mulher no carro a 148 km por hora, quando perdeu o controle da direção, invadiu a contramão e atingiu duas motos que vinham no sentido contrário. Numa das motos estava o motoboy Leandro Ferreira Pires, de 23 anos, e o garçom David Antunes Galvão, de 21. Os dois morreram na hora. Outras duas pessoas também ficaram feridas, entre elas, a promotora de vendas, o Anderline Gomes. Agora, ela vive com a ajuda dos filhos e teve que deixar a casa em que morava, porque não conseguia mais pagar o aluguel. Desde o dia do acidente que aconteceu aqui no viaduto da Avenida T63, que a promotora disse que nunca mais conseguiu trabalhar. O Anderline disse que vem tentando, junto da Justiça, fazer com que o médico Rubens Mendonça arque com todas essas despesas da recuperação dela. O Anderline disse que mesmo depois da Justiça ter determinado que o médico pagasse a diferença salarial dela, isso não vem acontecendo. A promotora alega que o médico paga como quer, quando quer. Eu presumo que ele deve achar que eu estou achando bom, né? Estou vivendo pelo INSS, eu acho que ele acha muito de me pagar a minha diferença, que é R$ 1.599. E ele acha que é muito, que ele paga quando ele quer. A Justiça manteve o entendimento de que, apesar dos indícios de que o médico agiu de forma imprudente, não havia indicativos de que Rubens Mendonça assumiu o risco de produzir o resultado morte das vítimas, o que configura o dolo eventual e alivia a punição para o motorista. Enquanto os advogados do médico encontram brechas para diminuir a punição de Rubens Mendonça, as famílias das vítimas sofrem com a sensação de impunidade. O Anderline diz ter certeza de que o fato do médico ter dinheiro faz toda a diferença. Se eu tivesse atingido, matasse alguém, eu estaria presa. Eu estaria, só que após, com certeza, tem toda a certeza, que ele deve ter gastado muito dinheiro para estar onde ele está, quase liberto, de tudo que ele fez. É revoltante. Muito revoltante, porque se fosse um pobre, estava na cadeia.